Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aqui hoje com um especial pra lá, né? É pra lá de especial. Eu avisei vocês ontem, no final da nossa live, que setembro está terminando, que nós temos um outubro totalmente rosa pra vocês. E é verdade. E estamos começando hoje, tá? A como mostrar pra vocês. Vocês receberam ontem, nas redes sociais de vocês, o Jornal do Sindicato, a Voz no Metalúrgico. E uma das páginas está lá toda a proposta de campanha pra vocês para esse ano de 2020. E nós vamos todos os dias aqui agora na live participar com as diretoras e falando sobre a nossa campanha, tá? Então eu vou deixar de apresentar a vocês, né? A Josélia, ela está aqui representando o Departamento da Mulher Metalúrgica e ela trabalha na Bosch. Tudo bem com você, Josélia? Bom, boa tarde, Gilce. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todas as trabalhadoras da Bosch e a todas as metalúrgicas. Obrigada, Jo. E temos aqui também outra representante do Departamento, que é a Andréa, da Troques do Brasil. Tá tudo bem com você, Andréa? Tudo bem? Boa tarde, meninas. Boa tarde a todas as mulheres metalúrgicas de toda a grande Curitiba. Então, gente, nós temos ao todos, são cinco diretoras que representam o Departamento da Mulher Metalúrgica. Eu sempre brinco aqui com o pessoal que nós somos poucas, mas fazemos muito barulho. É isso que importa. Até porque as mulheres, elas representam apenas 10% da categoria metalúrgica. Mas não importa. As mulheres trabalhadoras. Mas como nós trabalhamos também com as esposas dos associados, nós atingimos 100% da categoria. Isso é muito importante. Então, assim, eu já vou passar a palavra para as diretoras, mas só para contextualizar aqui, tá, gente? Nós temos já a Campanha Outro do Rosa há 10 anos. Nós temos essa campanha. Vamos nas fábricas anualmente. Vocês, as fábricas que nos recebem, que estão nos vendo agora, sabe como é que a gente faz lá uma ação bem bacana, sabe, bem descontraída e que tem assim uma efetividade muito importante no combate ao câncer de mama. E esse ano nós estamos enfrentando uma pandemia e distanciamento social. Então, o sindicato não poderá ir nas fábricas fazer o que a gente fazia antes, fazer aquela mesa bonita, rosa. A não ser que vocês até possam fazer em algumas fábricas ou não, mas já não será uma regra como antigamente. Porque nós temos que evitar aglomerações para podermos combater esse vírus que está aqui, que é tão importante. Nós temos regras, regras sanitárias dentro das fábricas que precisam ser extremamente respeitadas. Só que nós precisamos também combater o câncer de mama. Então, como será esse ano, outubro rosa? Será da forma que ele puder ser, com distanciamento. Cada diretor fazendo em sua fábrica. E onde não tem fábrica, onde não tem diretor dentro da fábrica, você, trabalhador, vai se comunicar conosco para pedir a sua camiseta. Então, eu vou perguntar agora aqui para a Jo, começar com a Jo aqui, que ela vai falar sobre a importância da prevenção e ela vai falar como é que funciona a troca de camisetas por exames, que é a primeira peça da nossa campanha desse ano. Então, uma das nossas atividades é que vocês, trabalhadoras associadas do sindicato, vocês podem trocar camisetas, exames que já fizeram durante o ano de 2020, 2020, não pode ser de 2019, podem trocar. Então, eu vou passar agora a palavra aqui para a Jo, para que ela possa nos falar da importância dessa campanha e explicar mais detalhadamente como é que as trabalhadoras associadas participam dessa troca de camisetas. É com você, Jo. Esse é um movimento que faz um convite, não só para o autocuidado, mas também para o cuidado com o outro diante do câncer de mão. Que legal. É um movimento que vem falar da vida e tem como ambição formar uma rede que promove a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e o gerenciamento adequado do câncer de mama, ampliando assim as chances da cura e o controle da doença. As novas ferramentas que o sindicato está promovendo surgem como um movimento contínuo, uma rede de propósito para ouvir e ampliar as vozes das nossas metalúrgicas, compartilhando histórias, ações, iniciativas que transformam a realidade de quem tem o câncer de mama. Assim, elas com seus exames em mãos podem procurar uma diretora e trocar pela camiseta. Nossa, que palavras lindas, viu, Jo? Emocionantes. A Jo, ela sintetizou, ela traduziu a nossa campanha exatamente isso. Nas nossas visitas às fábricas, anualmente, nós encontramos companheiros, né? Porque, como eu falei antes, essa campanha não está voltada só para as trabalhadoras. É para as esposas, né? Para as esposas dos trabalhadores. E nós temos as fábricas, como a CNH é um exemplo, uma fábrica que tem majoritariamente homens, né? Tem poucas mulheres, basicamente. Na fábrica, poucas. É mais no ADM. Mas lá é uma das fábricas que nós mais trocamos camisetas por exames. Porque os companheiros, os trabalhadores da CNH foram um dos primeiros a entender que essa campanha era com eles, sim. É com você, companheira. Porque você tem sua esposa em casa, né? E tem que cuidar dela. É muito importante. Outra coisa, gente. Esse ano, segundo o INC, já foi feito em torno de 60% a menos exames comparado com o mesmo período do ano passado. Claro, as clínicas ficaram muito tempo fechadas. Elas estão abertas agora, mas a população tem medo de ir aos locais fazer exame. E vocês têm que saber, né? Trabalhadoras e trabalhadores, que é possível, sim, fazer o exame com segurança. Todos os locais estão aguardando vocês e dentro de critérios de segurança, tá? Aconteceu muito ontem, começando com a nossa outra diretora, a Darla, que não pode estar aqui agora, da INC do Brasil. No que lançou a campanha, começaram a conversar com elas, trabalhadoras da fábrica. Nossa, eu não consegui fazer exame ainda, nem no posto de saúde, nem para o nosso plano, que a INC tem um plano, porque a gente está marcando agora e tem muito só para dezembro. Não tem problema, gente. A gente vai adequar toda essa campanha aqui para essa questão da pandemia. Mas você tem que se sentir segura de sair da sua casa e ir fazer o seu exame. Porque você tem dois riscos. Nós temos dois riscos. Temos o risco com a pandemia, que é um risco eminente, e também com o câncer de mama. Que nós sabemos que se nós detectarmos esse câncer num estágio inicial, nós temos 92% de chance de cura. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Não dá para a gente desperdiçar isso. Então, nós temos que conscientizar, as trabalhadoras e os trabalhadores, de que, apesar da pandemia, sim, tem o tubo rosa. É importante participar da campanha e é importante se prevenir. Agora, eu vou passar para a Andréia falar sobre a nossa campanha também, sobre a abordagem dela. E, na sequência, ela vai falar sobre uma outra peça da nossa campanha, que é a troca de lenços. Que é a doação, perdão, de lenços, que nós, no final da campanha, vamos entregar para instituições como fizemos no ano passado. Já foi uma proposta colocada no ano passado e que teve muito sucesso. Inclusive, Andréia, a gente pode até falar um pouco da importância, né? Do sinal de carinho que é entregar um lenço para quem está fazendo um tratamento. É com você a palavra agora, Andréia. Tá certo. Então, a gente temos que estar colocando aí a nossa importância tão grande, não só simplesmente pelo momento da pandemia, porque não só o Covid mata. A prevenção é tudo. E a gente, como mulher, mãe e esposa, que muitas vezes a gente tem dupla, tripla jornada, a gente não pode esquecer de se cuidar, porque o autocuidado, isso vai prevenir você, vai cuidar da sua família, porque sem você, você faz a diferença. De que forma? Fazendo, dando o primeiro passo. O primeiro passo é se prevenir. Então, pessoal, peço muito de carinho mesmo, de coração, que você participe juntamente conosco, porque a importância é muito grande, porque vai fazer a diferença. E sobre a campanha dos lenços, funciona de que forma? Você na fábrica, você em casa, você na sociedade, pode estar fazendo uma coleta, entregando até um diretor sindical ou até mesmo levando até o sindicato. Porque uma peça, para você, muitas vezes, é uma coisa tão pequena, mas para quem vai receber esse carinho, é muito, 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 muito especial. Porque a pessoa, hoje, é tudo. É o que? É a saúde. Se você se cuida, você se previne, mas infelizmente, caso acaba sendo diagnosticado essa doença, você vai perder os cabelos, né? E mulher, querendo ou não, é algo que a gente, como mulher, se sente bem, você vai perder. Outro dia, você vai acordar, você não vai ter o cabelo, você vai estar utilizando esse lenço que vai ser doado. Porque muitas dessas mulheres, ela levanta de manhã, ela não pensa, o que eu vou fazer no meu cabelo hoje? E ela não tem esse cabelo, né? Então, a importância, não só pelo material, mas sim pelo carinho que você pode estar passando. Porque é uma peça que, realmente, as pessoas que precisam ter esse espaço aí com vocês, no dia a dia, é muito importante. E, de coração, desde já, eu agradeço as pessoas que já estão com a gente e vão estar novamente aí esse ano. Obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos a você, né, pelas suas palavras. É exatamente isso que a André falou. Nas palestras do ano passado, que nós fomos em algumas fábricas, né, que era possível no ano passado, com médicas, enfermeiras, elas colocaram isso de uma forma, numa perspectiva que nem eu tinha observado antes. A pessoa já está triste com tanta coisa. E para nós, mulheres, a nossa aparência, ela é tão importante. Então, a pessoa já está fragilizada com a doença que ela está. Ainda tem que enfrentar a imagem dela no espelho, que ela não está feliz com essa imagem. Então, gente, isso é tão importante. E tantas pessoas doaram o ano passado, assim, que é bem bacana, né, André? Recebemos muitos e doamos por instituições aqui em Curitiba, lá em Araucária também. Inclusive, a fábrica, a fábrica da André, a Trocas do Brasil, fez uma doação de imensos para a campanha, né, André? Foi super importante essa mobilização dentro da sua fábrica, lá uma conquista sua, né, companheira? Que conseguiu esses... Mobilizar a empresa, sensibilizar. O ano passado a gente abriu a campanha na Trocas do Brasil, os diretores todos estavam lá, prestigiando. Foi muito bacana. Nós precisamos, gente, ficar muito atentos à prevenção. Nós temos mais duas peças que eu quero passar para vocês aqui da nossa campanha. Então, além da troca, que já é tradicional, de exames por camisetas com os dirigentes, nas fábricas que tem dirigentes, e diretamente com o sindicato, através do cimec.com.br, bar atendimento, àquelas empresas onde não há um diretor ou uma diretora do sindicato, às trabalhadoras e trabalhadores interessados em participar, e nós esperamos que todos se envolvam, né, e é importante que essa campanha abange toda a nossa base, pode nos procurar e nos passar o exame. É importante que o exame seja de 2020, tá? Vamos trabalhar com calma todos juntos. Se tiver uma dificuldade muito grande para marcar no mês de outubro, a gente dilata isso até novembro, não tem problema. A gente vai trabalhando juntos isso. Nós sabemos que tem problema, sim, no sistema de saúde único também. Há uma baixa procura. A gente vai entrevistar na live amanhã a Secretária Municipal de Saúde, falando sobre o Tribu Rosa aqui de Curitiba, como está nos postos de saúde. Então, a gente sabe que, em função da pandemia, as coisas não estão totalmente normais. Mas é importante a gente se conscientizar que é necessário ter essa prevenção. Então, voltando. As nossas peças da campanha são a troca de camiseta, que você já conhece, que é tradicional, né? O esposo, no caso, que é o nosso sócio, ele manda para os diretores da esposa deles, manda o tamanho da camiseta e tudo acontece, sem problema nenhum, tá? Tudo por WhatsApp, não tem que estar trazendo papel, sabe? Não precisa de contato um com o outro, que nesse momento não é positivo isso. Então, dá para fazer uma campanha bem bacana, respeitando todo o distanciamento social. Isso é bem importante. Nós temos a doação de lenços e nós temos outras duas peças muito importantes nessa campanha desse ano. A primeira que eu quero colocar aqui é que nós conseguimos reunir a campanha ao nosso lançamento que nós tivemos aqui do médico 24 horas, tá? Que é o nosso sócio de 24 horas, que tem o teleatendimento por médicos. Então, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que aderirem ao Saúde 24 horas, atendimento médico, sabe? Que vocês vão entrar lá, tem o QR Code, vocês têm todo esse caminho que ele já enviou para vocês nas redes sociais. Se houver alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no sindicato, pelo sinec.com.br, que as atendentes vão indicar para vocês esse caminho também. Então, pessoas que estão com dificuldades de fazer seus exames lá nos seus planos, é uma possibilidade de fazer também pelo Saúde 24 horas, que o sindicato está oferecendo para a base nesse momento. E quem fizer isso também vai receber uma camiseta rosa porque está buscando fazer o seu exame. Então, é super válido. Aí nós temos uma outra campanha, que ela é bem bacana, porque ela avisa... trazer toda a família metalúrgica para a gente... para nos divertirmos juntos e é uma diversão que está ensinando, né? É uma diversão educativa. Nós vamos usar a... a partir da plataforma TikTok, né? Que é uma rede social que todos usam. Não vou nem falar os jovens. Todos usam, né? Porque ninguém está proibido de usar TikTok, né, gente? Ai, ai, ai. E o TikTok são vídeos muito curtos. E a ideia é que façam coreografias. Não pode ser só as crianças, tá, gente? Ou só o jovem, a jovem. Tem que ter a mãe, tem que ter o pai, tem que ser família. Não precisa ser o pai e a mãe juntos, mas tem que ter um dos dois, tá? Não pode mandar para cá os vídeos só com as crianças. Ou com os adolescentes, enfim. É importante que vocês participem da campanha e família, que vocês se envolvam, né? E o nosso tema é a prevenção, o isolamento social e a pandemia. Então, porque a gente quer exatamente tratar desse tema dentro da pandemia. E você não fazer ali, porque dá para escrever mensagenzinhas no TikTok e vocês vão fazer suas coreografias, enfim, vão se expressar. E nós vamos escolher aqui, todos nós juntos, no dia rosa, que vai ser no final do mês de outubro ou meados de novembro. Vai depender dessa questão dos exames, né? De como conseguimos marcar esses exames. E nesse dia rosa, nós vamos escolher, entre os dez mais curtidos no TikTok e no Instagram, os três vencedores, gente, tá? Aí tem surpresinha para vocês, como sempre, sabe? Eu já dava as surpresas para vocês. Então, participem. Vamos divulgar isso para a nossa base, um contar para o outro. A gente vai começar já a mandar correntinha só com a campanha, para vocês poderem impulsionar, né? Dividir, compartilhar. Então, vai ser muito legal, gente. Nós temos a troca de camiseta, nós temos a doação de lenços, troca de camisetas por exames, temos a doação de lenços. Temos também, as pessoas podem adquirir a camiseta a partir do momento que elas adquirem o Saúde 24 horas, que elas façam uma adesão ao Saúde 24 horas, e também participando por meio do TikTok. E o mais importante é que todos participem e que a gente perceba que isso é com todo mundo, porque quando uma mulher, infelizmente, ela é atingida, né? Ela é atingida pela doença, a família toda vai ser envolvida, né, André? A mulher não sofre isso sozinha, né? É a família toda. Então, nós temos que envolver a família. Eu quero que vocês falem, já falei tanto, gente. Eu quero que vocês falem um pouco agora. Andréia. Desde já, então... Oi? Desde já, então, convidamos você, Mulher Metalúrgica, e toda a sua família para estar participando conosco nesse grande evento. Infelizmente, a distância hoje é o que nos inibe. Porém, hoje, a distância é mais segura e, por segurança, você, você, Mulher Metalúrgica, junto com a nossa classe trabalhadora, vão estar conosco. Obrigado, desde já. E aguardamos vocês a nossa última data aí para saber quem são os três. Os três, né, que vão estar com a gente parabenizando desde já também, tá? Abraço, fique com Deus aí. Obrigada, Andréia. Jô, deixa a sua mensagem aqui também. Primeiro, eu quero agradecer a participação, o convite nessa live, Gilson. Quero convidar todas as mulheres metalúrgicas, as esposas para participar e fazer o TikTok e enviar para nós e nós vamos aguardar as três finalistas, as três melhores. Vamos sim, vai ser bem divertido. porque agora, sabe? Pode falar, Jô. Não, já terminei. Ah, tá. Então, vai ser bem divertido, sabe, Jô, porque assim, todos vão agora, o TikTok é uma plataforma que as pessoas podem curtir, curtir como o Facebook. E também a gente vai postar no nosso Instagram, quem, porventura, queira participar e não tem TikTok, pode curtir lá no Instagram, que vai juntar as curtidas no final de tudo. Então, tem um mês inteiro e é bom que comece logo, quanto mais cedo postar, as pessoas, como é que as pessoas participam? Quem pode participar? Associados do sindicato que podem participar, tá? É sempre para associados do sindicato às promoções. Para participar, vocês vão ver lá no material do sindicato, que vocês vão mandar o vídeo de vocês para um determinado número de WhatsApp. A partir daí, vai ser publicado no TikTok, para que vocês possam começar a chamar as suas torcidas para curtir, né, gente? Porque os 10 mais curtidos vão para o final, né, para o dia rosa, e entre os 10, nós vamos escolher os 3 vencedores. Terceiro, segundo e primeiro lugar, tá? Vai ser bem divertido e é bem bacana, porque quando as pessoas podem parar para fazer as coreografias, elas vão ter que pensar no tema, o que a gente quer é isso, que a gente quer despertar, que as pessoas pensem a respeito, pensem sobre, porque é muito importante, gente. Esse dado que eu passei aqui para vocês, sobre o número de exames feitos no Brasil esse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, é um número, é um alarme, gente. As pessoas com medo, as mulheres, né, as mulheres brasileiras, com medo da pandemia, elas esqueceram de outro vilão, né, que nos acomete, de um outro problema, que é necessário que a gente vá fazer um exame. E não é de casa, infelizmente, a mamografia é presencial, a ultrassonografia de mama também é presencial, gente. Só que todas as clínicas, tanto do SUS como as particulares, estão todas aguardando as mulheres dentro dos protocolos sanitários. Então, não tenha medo, gente. A gente tem que sair e colocar a máscara certinho e ir com todo o cuidado, né, que nós já sabemos quais são os cuidados que devem ir em relação ao COVID-19, mas precisamos ir. É importante que a gente faça exame e que a gente comece, gente, a levar isso muito a sério e se prevenir, porque, como eu falei, obviamente, quando ele é diagnosticado no início, ele tem 92% de chance de cura. Nossa! Para quem passa por isso, sabe o quanto isso é importante, gente. Como isso é importante. A gente vai ficando por aqui hoje, nós vamos estar em outubro todos juntos, né? As diretoras são convidadas basicamente diariamente para estar aqui conosco, tá? Para estar aqui, para participar do programa conosco. Nós vamos entrevistar aqui a secretária municipal de saúde, a pessoa responsável da prefeitura pelo outubro rosa. Vamos entrevistar aqui do estado do Paraná também, a doutora Maria Goretti, que é responsável pela campanha a nível estadual, porque é importante que nós possamos passar informações para as trabalhadoras e trabalhadores sobre como é que está a rede pública em relação ao exame. Nós vamos ter também as nossas protagonistas aqui, gente, que são as trabalhadoras, sim, e as esposas. Vamos gravar muito com elas, elas vão gravar e vão mandar para nós, elas vão vir para a entrevista aqui. Então, gente, esse mês é o mês rosa, é o mês de protagonismo das mulheres, porque nós precisamos cuidar das nossas mulheres, gente, cuidar muito bem delas, para que elas façam sua prevenção, e a Live SMC vai fazer esse papel durante todo o mês de outubro. juntamente com as nossas diretoras, que elas, essas meninas, elas são muito maravilhosas, elas são muito guerreiras, e elas fazem acontecer, gente, tá? Elas vão ajudar muito a gente nas fábricas delas, como aqui na Live, também elas vão trazer mensagens aqui diárias, para a gente poder, e cada vez mais sensibilizando toda a base. Tá bom, gente? Continuamos amanhã. Um grande abraço. Um beijo grande, André. Um beijo grande, Jô. E um beijo para as meninas da Trox, e meninas da Bosch, e todas as meninas metalúrgicas, todas. Um grande abraço. E aí Tchau, tchau.